Para falar como líder, João Paulo Kleinobing. A discussão iniciada na sexta-feira se estende nesta manhã de sábado. O plenário decidirá no domingo sobre a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Estamos aqui vivendo esse grave período, momento da história nacional. Pela segunda vez em 25 anos, o Congresso Nacional vai discutir o afastamento do presidente da República. Não há dúvida de que a presidente Dilma perdeu as condições de continuar governando o Brasil. Seja pelos crimes de responsabilidade praticados e que foram apontados no relatório do deputado Jovem Arantes. Seja pela falta de credibilidade, seja pela falta de apoio popular. Por isso, e atendendo ao anseio e às manifestações do povo de Santa Catarina. Que ao longo das últimas semanas, me demonstrando a sua insatisfação com os rumos do Brasil. Que venham aqui, em nome da gente, da minha Blumenau e da minha Santa Catarina. Votar sim a admissibilidade do pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Tenho consciência, senhor presidente e senhores parlamentares. Que este não é o fim deste momento. Que nós temos ainda muito a fazer do ponto de vista de colocar o Brasil de novo na rota do crescimento, de novo na rota da inclusão. Mas é seguramente um passo importante e necessário para a recuperação da boa política no nosso país. Acredito naquilo que suas entidades, o Papa Pio XII, um dia colocou. Que a política é, a vida política é uma das boas formas, uma das melhores formas de se praticar a caridade. E por acreditar nisso, por acreditar que a política pode ser feita de uma outra forma. Que voto sim ao processo, a admissibilidade do processo de afastamento da Sra. Presidente da República. E possamos com isso, juntos, continuar construindo o nosso país. Era o que quer dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.